Tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Filhos e esse é o nosso segundo vídeo. Nesse vídeo de hoje eu escolhi falar sobre o pensamento positivo, falar um pouco sobre a Luiz Rey, a filosofia dela e com o meu trabalho. Existe esse livro aqui, que é o Você Pode Curar Sua Vida, que eu costumo dizer que é, que me aproximando, que é o livro base, é o primeiro livro, o segundo livro que ela escreveu, né? Essa capa amarela aqui é uma edição bem antiga, tá? Tem essa aqui, com a edição, que foi a edição de número 100, tá? A edição comemorativa e já tem outra bem bonita. Eu mostrei essa capa porque tem PDF aí na internet, você pode baixar esse livro, tá bom? E eu vou seguir a metodologia que eu faço nos grupos. Eu vou ler um trecho do livro e eu vou comentar com vocês, ok? Então vamos lá. O texto que eu escolhi diz assim. É logo no início do livro. O que pensamos sobre nós, torna-se verdade para nós. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos, Criam nossa experiência. Então, quem é a Louise Ray primeiro, né? A Louise Ray é uma americana, é uma escritora, é palestrante. Hoje ela tem 89 anos. A Louise Ray, aos 40 anos, descobriu um câncer na vagina. E ela, naquela época, ela se cura do câncer sem precisar de ajuda médica. Ela cura o câncer mudando os seus pensamentos, que é o pensamento negativo por pensamentos positivos. Ela faz uma troca na alimentação e também começa a pensar e cuidar melhor da sua vida. A Louise Ray, eu falo muito sobre o pensamento positivo, Mas é importante entender que a base da filosofia da Louise Ray é o amor próprio. Ela vai trabalhar justamente sobre isso. Se a gente se ama, se a gente se aceita, a gente vai atrair coisas boas para nós mesmos. A gente vai cuidar melhor da gente e tudo vai acontecer de maneira positiva. É esse, digamos, a base da filosofia dela. O amor próprio, tá? Mas porque ela fala muito do pensamento e eu falo muito junto nos estudos, nos grupos, sobre o pensamento positivo. Como diz aqui no livro, cada pensamento cria a nossa realidade. Pensamentos positivos vão criar realidades positivas. E os pensamentos negativos vão criar realidades negativas, tá? Então, o que é que acontece? Quando a gente está trabalhando com a filosofia da Louise Ray, a gente vai reprogramar a nossa mente. Nós vivemos em uma cultura negativa, vemos em uma sociedade negativa e em uma educação negativa. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta quanta negatividade há ao nosso redor e por isso as coisas não funcionam bem na nossa vida, certo? Então, a Louise Ray vai trabalhar as crenças limitantes. As crenças limitantes, elas estão na raiz do pensamento negativo. Primeiro a gente tem a crença limitante e depois vem o pensamento negativo. Se a gente prestar atenção, uma das técnicas que ela orienta seria a gente gravar uma conversa da gente e a gente vê na nossa conversa quanta negatividade a gente diz. Daí, por isso a gente atrai tanta negatividade, né? Outra coisa importante nesse caminho de mudar os nossos pensamentos é que a Louise Ray vai trabalhar com afirmações positivas, que é trocar as nossas frases negativas por afirmações positivas e assim a gente criar uma nova realidade. Então, ela vai ter várias afirmações. Nesse livro aqui, no fim do livro, ela tem uma tabela que ela faz de afirmações positivas relacionando mente e corpo, relacionando áreas afetadas, doenças e relacionando partes do corpo e relacionando novas afirmações para a gente fazer, tá? Mas ela tem outros livros de afirmações que a gente pode usar no dia a dia. Então, a lei da atração vai trabalhar com isso, que o meu pensamento cria a minha realidade. E aí, alguns autores vão dizer que é o pensamento positivo que atrai a realidade, não é isso? A gente sabe que na base está o seguinte, na verdade, é o sentimento que vai atrair aquela realidade. Porque tudo que a gente emana para o universo, o universo devolve para nós. Se eu, ao acordar de manhã, eu digo uma frase positiva, eu já estou começando o meu dia emanando pensamento positivo. Se eu acordar, eu digo, ai que saco, hoje é segunda-feira, eu estou emanando esse sentimento negativo. E alguns autores vão dizer que o que atrai é o sentimento, é o sentimento que vibra e atrai aquilo para a gente. Certo? Outros vão dizer que é o sentimento atrelado ao pensamento. O T. Harvey Eaker, que é o autor desse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária, ele esteve no Brasil ano passado, eu não fui, mas eu fiquei sabendo, como diz a Louise Hay numa frase, tudo me é revelado no tempo oportuno. Então, ele veio ao Brasil e ele também usa uma fórmula bem parecida com o que a Kabbalah vai ensinar sobre o pensamento. A Kabbalah vai dizer o seguinte, primeiro a gente tem a consciência, depois a gente tem o pensamento, depois a gente tem a emoção e depois a gente tem a ação. O T. Harvey, ele vai dizer o seguinte, olha a formulazinha dele, ele vai dizer pensamento gera sentimento, que gera atitude e dá uma resposta. uma resolução. Porque é o seguinte, minha gente, porque a gente começa primeiro a pensar positivo, porque quando eu penso positivo, depois eu vou sentir positivo e é esse sentir positivo que vai emanar para o universo e que vai devolver para nós as coisas positivas. A Louise Hay vai trabalhar muito sobre isso, ela vai dizer o seguinte, duas coisas que eu quero alertar. A primeira é a importância que eu já falei, que é da nossa primeira frase, ser frases ao acordar, essa frase positiva, essa frase ser uma frase emocionalmente positiva, dizer com emoção. Não adianta também eu dizer quando eu acordar, bom dia, universo, hoje vai ser um dia maravilhoso. E quando eu abrir a porta do quarto, essa casa é inferno, essa família é inferno. vai ter muita emoção aí e vai ser essa emoção negativa que vai vibrar durante todo o meu dia. Também não adianta eu dizer uma frase afirmativa e passar o dia todo reclamando. O que é que vai prevalecer? A murmuração, a reclamação, esse sentimento negativo. O que eu costumo dizer sempre para as pessoas, tanto nos grupos, como no atendimento presencial ou no atendimento online, onde a gente trabalha a programação mental, é que é preciso treinar a mente, como um atleta, treinar a mente. Para isso é preciso um exercício e para isso é preciso respeitar o seu processo. Se você tem 22 anos, se você tem 25 anos, se você tem 47 anos, entenda que foram 47 anos, 25 anos, pensando negativo. Então não vai ser do dia para a noite que você vai hoje dizer uma afirmação positiva e tudo vai se resolver. Mas é preciso começar. É preciso estar atento às nossas palavras, porque cada pensamento da gente cria uma realidade. Então, às vezes a gente diz brincando frases negativas e a gente não entende que mesmo na brincadeira, a gente está proferindo, a gente está emanando essa energia para o universo. O nosso subconsciente, ele não entende o que é brincadeira e o que é verdade. Então, se você diz brincando, eu sou pobre, mas sou limpinho, que é o que você está emanando para o universo, que você é pobre. Então você não entende porque a prosperidade não chega na sua vida. E se você diz isso mais de três vezes ao dia, significa que existe uma crença, a lei. Então vamos ficar atento atentos ao que nós preferimos, às nossas palavras, aos nossos pensamentos. Porque pensamentos criam realidade. É o que a mecânica quântica ensina. Onde eu coloco um foco, aquilo expande. Se eu passo o meu dia focando no negativo, isso vai expandir na minha vida. Se eu quero focar no positivo, consequentemente, isso também vai expandir. Tá bom? Termino por aqui com uma mensagem da Luísa Rey, que eu gosto muito, que é O universo me ama e ele quer o melhor para mim. Bom dia!